A partir de agora, o sossego acabou A nossa tropa tá presente que explode no barril Os criada presente que explode É só soldado perigoso e cada um porta um fuzil A nossa tropa tá presente que explode no barril Os criada presente que explode É só soldado perigoso e cada um porta um fuzil A partir de agora, o sossego acabou 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25 do sossego tá no pau, dia 31 ou sossego tá no pau Venta nessa bola, afia essa cara, olha se liga com o pavuletor Você com teu entorbe de 16, a poder de 2 em 2018 Olha o ZW cantando o pavuletor Vamo na fila que tu faz a pavuletor Se você se calça, pavuletor A partir de agora, o sossego acabou Tá gravando? Tá gravando? Tão gravando? Tão gravando Tão gravando Tão gravando Tão gravando Tão gravando Amapu, Amapu, Amapu